E aí, gente, tudo bom? Vamos para mais um unboxing, que eu descobri que o nome desse troço é unboxing. Quando você abre a caça, mostra o que que é. Ah, que sick. Eu vou assumir pra vocês que dessa vez, nesse mês agora de setembro, eu não esperei vocês pra abrir. Such a shame. Mas é porque eu vou falar pra vocês que quem... Existe uma comunidade no Facebook das meninas que assinam essa caixinha. E aí elas sempre conversam, trocam coisas, enfim, opiniões. E quem tá lá também é a dona da iMakebox, a criadora. Então a gente sempre troca muita figurinha. E esse mês foi uma resenha no grupo. Essa caixinha foi extremamente polêmica. Como vocês podem ver aqui, ó. É edição comemorativa de um ano da iMakebox. E ela escolheu... Acho que o nome da dona é Roberta. Ela escolheu o tema Paris. E ela disse... O que que causou polêmica? Quando ela escolheu o tema Paris, ela disse que a... Como é? A estrela da caixa ia ser a marca Bourjois. Só que aconteceu. Ela disse... As pessoas entenderam com isso que todos os produtos da caixa seriam Bourjois. Mas não foi isso que ela disse. Mas as pessoas entenderam dessa forma. E depois ela falou que vinham sete produtos full size. E aí todo mundo achou que eram sete produtos Bourjois. E aí o povo ficou louco. E eu fiquei louca. Eu queria me jogar. Tá escada. E aí quando chegou a caixinha, as meninas ficaram desapontadas. Eu entendo, certo? Eu entendo as meninas. É... Mas... Não sei. Eu acho que a gente também... Enfim. Vamos abrir a caixinha. E aí tem aqui a... A mensagem de... A gente não é Roberta. Rosane. Ah, meu Deus. Rosane, desculpa. Tem uma mensagem aqui de Rosane. Que é muito bonitinha. Foi muito sentimental. Assim, eu achei lindo. E vou ler pra vocês. Meu coração está nessa caixa. Confesso que estou super emocionada enquanto estou escrevendo esse texto pra vocês. Essa edição é muito especial pra mim. Pois ela marca um ano do dia em que eu resolvi seguir o meu coração. Minha cara é isso, né? Largaram o que eu fazia antes e criar a iMakebox. Acreditando que teria sim. Um monte de malucas queriam acreditar em mim e no meu sonho. Olha o maluco aqui. E vocês, suas malucas, confiaram em mim. Hoje meu coração é só gratidão por tudo isso. Essa é a razão por trabalharmos com tanto empenho e tanto amor. Porque hoje a iMakebox não é mais algo que existe somente nos meus sonhos. E sim algo que é feito por todas nós. Essa edição de um ano tem como tema Cidade da Luz, Paris. E se chama Paris Lovers. Espero de coração que você goste e aproveite esses produtos. Muito obrigada a todas vocês, minhas clientes e amigas, que junto comigo transformam o seu dia a dia em algo muito mais bonito e charmoso de se viver. Rosane e a equipe é a Makebox. E aí aqui tem o cardzinho que sempre tem, falando, é... Dando um resumão sobre a caixa, né? A paixão é esse por Paris. Toda caixinha tem. E aí vamos para os produtos. Rosane já ganhou meu coração porque ela fez uma coisa que eu achei incrível. É... Alguns produtos estão violados, tá? Porque eu já abri. A primeira coisa que eu vi quando eu abri a caixinha foi essa coisa azul aqui linda. Chamada... Chocolate. Então, Rosane... Rosane, eu já quero te amar porque eu ganhei um bubby. E eu não sei porquê, não foram todas as meninas que ganharam. Isso me deixou triste. Eu não tinha... Não tava nem achando que eu ia ganhar esse bubby. Porque... Hum... Eu não sei qual foi o critério dela pra dar o chocolate pra algumas meninas, mas não foram todas que ganharam. Eu ganhei. Graças a Deus, não é? Hum... Vamos concentrar aqui. Na caixinha veio um Curvex da Santa Clara. Eu já abri. Então eu vou mostrando o produto e fazendo aquela continha aqui do lado como a gente fez da outra vez, tá? Esse Curvex aqui, Santa Clara, que veio na caixinha, ele custa R$4,57. Coloca aí, editor, que no caso sou eu mesma. R$4,57 do Curvex. Depois a gente tem esse lápizinho aqui, Lip Liner, que é um lápis para boca, à prova d'água, da marca Outdoor Girl, que eu não conheço, não conosco, ó, tá? Ele é um lápis... Ele é um lápis marrom, pigmentadinho. Eu tenho muito batom marrom, então ele vai me servir muito. Esse lápis de boca custa R$15,00. Depois veio... Isso aqui eu amei muito, vou deixar pra depois. Veio um apontador da Santa Clara também, que custa R$2,39. A Santa Clara é uma marca muito baratinha, minhas esponjas de pó são todas dela. Eu gosto muito, é uma marca baratinha que tem coisas muito interessantinhas. Veio também um fixador de maquiagem. Vou até passar. Esse fixador custa... R$12,44. Cheirosinho. Veio também um kit de esmalte da linha Degradé da DNA Italy, que é um... Vieram as cores que eu mais gosto. Isso foi incrível, gostei muito disso. Veio um lilásinho, que eu amo, acho que eu tô... E veio o preto. Mas eu, com certeza absolutíssima, não vou ter paciência de usar ele de Degradé, porque tem que pintar todas as ruas e esperar sempre que eu não secar totalmente pra pintar de novo. Eu não vou fazer isso, eu vou usar ele normal, tá? Mas eu gostei do mesmo jeito, porque eu gosto dessas cores. Esse kit com dois esmaltes custa R$7,62, tá? E aí veio... Esse aqui eu amei muito isso. Muito! Veio um iluminador da Bittarra. Eu achei... Ai, eu amei, gente. Eu amo iluminador. Esse iluminador deles custa R$25,00. Ele é um iluminador champanhe. Eu tô assim... Deixa eu passar aqui pra vocês. Ai, gente, ele é muito lindo. Muito, muito lindo mesmo. Mas eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês o brilho deles. Ele é bem bonito. Tô apaixonadinha. Tô doida pra testar ele. Ele é bem bonito aqui de perto. E aí veio a grande estrela dessa caixa, que foi o produto Bourjois. Era o único produto Bourjois que tinha. Pra mim, pra outras meninas vieram... Acho que... Pra algumas foram o rímel e pra outras foram o blush. Pra mim foi o blush. Essa cor de blush é o Rose Door. Golden Rose é um... É um blush... Ele vem assim, ó. Com um aplicadorzinho. Aquele tipo de aplicador que a gente nunca vai usar, meu amor. Porque, né? Não faz sentido. Talvez é um iluminador. Nariz, talvez. Blush não. E ele é um blush rosa dourado. Deixa eu dar um zoom pra vocês. Ó. Ele é rosa. Pronto. Ele é rosa com partículas douradas, ó. Tá vendo? Ele é bem rosa. Deixa eu botar aqui. Ó. Bem rosinha. É aquele tipo... É o tipo de blush que eu e Isadora só usaria durante o dia. Muito pouco pra fazer um visual, assim, mais neutro. Ele é super cheirosinho. Tem... As algumas meninas... Dizem que ele tem cheiro de vó. Aqui é tipo cheiro de vó rica. Entendeu? Minha vó cheira... Não, não. E ele custa 76 reais. Quando bate aí na conta, o total da minha caixa deu 143 reais e 2 centavos. Gente, eu paguei 95 na caixa. Então, pra mim, valeu a pena. Eu ganhei mais produto do que eu paguei. Qual foi a grande... O grande lance da caixinha desse mês da reclamação? As meninas não gostaram dos produtos. Porque, ah, sete produtos full size. Como se pudesse entregar uma amostra de Curvex. Uma amostra de apontador. Mas, gente, assim, eu acho que as pessoas, às vezes, precisam entrar um pouco na brincadeira das coisas. Você paga uma caixa pra receber não é o que você quer, amor. É pra você receber coisas que serão uma surpresa. Você sabe disso quando você assina a caixa. E aí, quando chega, você não gosta e você quer dar piti. Entendeu? Eu admito que, assim que eu vi todo o rebuliço, eu fiquei preocupada, achando que não ia gostar, que não ia valer a pena. Mas o lance da iMac Box é, vou pagar um preço tal e preciso receber mais do que isso. E isso tem acontecido. Inclusive, esse mês a gente recebeu, eu, pelo menos, recebi mais do que o mês passado. Lógico que a gente, ah, eu não queria ganhar um Curvex. Curvex, realmente, é uma besteira. Um negócio de três, quatro reais, realmente. Só que, sei lá, a menina fez... A Rosane fez tudo com tanto carinho. Fez uma caixa linda toda de Paris. Eu não sei, eu acho, assim, que você... Eu acho que talvez as meninas que lhe reclamaram muito, que, assim, que o problema não é você reclamar, sabe? O problema é você querer criar um caso absurdo, como se você tivesse sido enganada. As meninas disseram, eu fui enganada. Ah, não acho que a gente foi enganada. Sério, eu não acho mesmo. Mas, enfim, eu acho que sim, que ficou uma coisa dúbia quando ela disse que seriam sete produtos full size e que a marca da caixa seria bourgeois. Algumas meninas, realmente, fica dúbio você pensar que só vai ter bourgeois. Porque a última caixa foi... O tema foi pausa pra feministas e a gente só recebeu pausa pra feministas. Eu acho que Rosane pode deixar isso um pouco mais claro da próxima vez. Mas, assim, eu acho legal. Eu acho que é uma brincadeira. É uma coisa que você assina pra você realmente receber uma caixa de presentes que você compra pra você mesmo. Por mês. E eu acho que, ok, não foi a melhor caixa de aniversário. Como era uma edição de aniversário, a gente esperava mais. Mas também não foi uma coisa... Ai, meu Deus, eu achei uma bosta. Entendeu? Eu não achei bosta, não. Achei legalzinha. Vou permanecer com a caixa. Ainda quero continuar com a caixa. Eu acho muito legal essa coisa de você receber uma caixinha e não saber o que tem dentro. Ainda me deixa animadinha. Eu tô gostando de fazer isso. Tá? E essa foi a Makebox de setembro. O tema foi Paris. Então é isso. Se quiser me seguir em todas as redes sociais, estão todas aqui na tela. Se quiser... Se quiser não. Se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E é isso. Um beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.